...de esprende-se da lógica narrativa, do formalismo, para propor o essencial, para o conteúdo. E vou mostrar-vos aqui quatro Cristos do mesmo pintor célebre Jorge Roux, que viveu entre 1871 e 1951. A primeira fase da sua vida dedicou-a a uma visão das misérias e do pecado do ser humano, com tintas escuras, formas dramáticas. Depois vai passar a uma época de serenidade e de paz, com novos temas, com flores, a inovação do colorido, e termina com uma forma de serenidade de cores, conforme vamos ver. É esta sua experiência de vida que também está patente nos quatro Cristos que vamos ver. Pode dizer-se que, depois de Rembrandt e de Zorbaran, não se atingia uma tensão tão religiosa, tão fortemente presente. O olhar com o qual o artista se inclina sobre as tribulações humanas, que ele projeta em Cristo, é filtrado por essa fé, pela consciência convicta, de que, sobre todas as coisas, se reflete o mistério do amor e da misericórdia de Deus, o mesmo enigmático que é o escuro. O rosto de Cristo, procurado, amado e adorado em silêncio, é para ele fonte infinita de inspiração e de expressão. Por isso, a arte e fé se compõem nas expressões que ele vai atribuindo a Jesus. É o rosto de Deus e, no seu buscar de formas, ressoa em é. Toda a procura humana de Deus. Os rostos de Cristo, que compôs, são uma pequeníssima parte da sua obra, mas constituem o centro de sentido da sua criação. Este primeiro Cristo que tem diante de vocês é uma tempra de 1904. Estamos no princípio do século. Apela para o rosto de Assíndio, de Toninho. Que causou, na época, especial dedução e entusiasmou também o próprio artista. Serão recorrentes estas formas alongadas, a linha do nariz, a barba, os cabelos que molduram uma face oval, um olhar profundo que fixa o insondável, uma coroa de espinhos acenada. Uma luz calma atravessa e unifica a figura. Entrevê-se nesta primeira obra a poética da luz, como iluminação. A divindade de Jesus tem como morada a sua humanidade. O brilho dourado conjuga-se com as marcas da paixão. A partir de 1930, dá-se uma grande viragem na pintura do roubo. Os quadros atingem um lirismo sereno e transmitem uma admiração alegre da natureza. E começam a ganhar mais cor. Vemos aqui este que está muito, está sereno, mas está sempre morido. Nenhum rosto humano pintado, o autor, tem como o de Cristo a simplicidade da forma. E essa essencialidade do sinal e da cor é também uma mensagem. É recolhido e é só é. E para alguns especialistas, o ponto alto destas pinturas é atingido na Santa Face de 1933 do Museu Nacional da Arte Moderna de Paris, no Centro Copidouro. Dois olhos imensos lançam um olhar simultaneamente doloroso, fulgurante e interrogativo. Alguns traços amarelos em redor da cabeça lembram o tradicional ninho. A decoração envolvente valoriza o rosto e atenua a expressão do sofrimento, concede uma sobrenatural majestade. Há neste quadro um surpreendente magnetismo do olhar crístico. A luz inacessível de Deus é tão verdadeira no verbo que até segue e pode vibrar nas estrelas. Uma cabeça de Cristo de particular beleza data de 1937 encontra-se em Cleveland, nos Estados Unidos, no museu, no céu. De novo, Rowe joga com frios e quentes. O fundo frio sublinha as cabenações quentes. Os acostumados negros asseguram o gordo entre frios e quentes e imprimem aos contornos do rosto uma doçura humana a rodear os olhos de penetrante a expressão. Há ali um desejo, uma compaixão, um perdão. curiosa é a representação do perfil de Cristo, também de 1937-38. Esta figuração frontal acentua o caráter hierárquico, uma grande força plástica e espiritual. é um rosto de dor e de paixão. Redentor. A cabeça monumental desloca-se ligeiramente para a esquerda para dar maior profundidade à composição. A luz está nele e reflete no universo. Uma grande forma avermelhada, suspensa sobre a cabeça, equilibra a composição ao preencher um grande espaço e valoriza o contraste cromático com as longas pinceladas azuis. Mas o ambiente religioso do artista consente ver nesta massa um acervo a coroa de glória. Dados os tons sanguíneos da paixão, poderia pensar-se numa alusão à nuvem de fogo que serve de guia na Páscoa do povo gelé. Uma fina tira vermelha substitui a coroa de espinhos e a cor alude ao sinal celeste e à cidade terrestre. A coroa de sangue é também uma coroa de glória. Há um segredo entre terra e céu, entre o sofrimento acolhido com amor e a bem-aventurança celeste. Uma profunda unidade orienta tudo. Finalmente, entre os numerosos cristos pintados no final da sua vida, escolhi esta Santa Face 1946 1946, do Museu do Vaticano. Alguns críticos consideram o mais subversivo. De facto, a deformação das formas, das cores, da carretória, e que sugerem ou significam o transcendente, encontram aqui uma concentração, uma perfeição, uma pureza, essencialidade da autêntica obra-prima. Não se parece com nenhum outro da história da pintura. Nem Jouto, nem Greco, nem Rambran. É uma nova visão, condomínio entre a plasticidade e a matéria, plena de substância. Não há nenhum orgulho vitorioso a uma rendição. Eis um rosto procurado com um místico na solidão, como uma seta que não cede em nada à contemplação. Na vida dos outros, desgraçado, cansados, cansados, transpirados, está apelada dentro do rosto de Cristo. Descobrir Cristo conduz à transformação da vida. Para pedir que a sentença tenha luz. Para terminarmos, vamos. Como eu tentei fazer com este exercício de algumas imagens, há que empregar a arte na reeducação da fé. Porque essa é uma pedagogia, uma pedagogia estética no seguimento da boa tradição. A reflexão teológica pode perfeitamente ser elaborada sob o alicerce do património artístico. religioso. Há uma matéria de beleza que deve contribuir para o adorcecimento do sentido estético do povo. E os gostos educam-se e discutem-se. em cristianismo é sim. Em populismo não. Mas em cristianismo é. Os gostos educam-se. A beleza da arte cristã cria um clima favorável e agradável para receber a palavra de Deus. E toda a arte cristã está ao serviço da palavra de Deus. Para transmitir esse Deus que não fala só por palavra escrita mas também fala através da beleza. A arte adquirir o papel de lugar teológico. A arte tem hoje uma função unificadora entre o Oriente e o Ocidente. E isso é fundamental nos tempos que vivemos. As pontes entre o Oriente e o Ocidente. entre povos e culturas entre épocas distantes e entre vivências diversas. A linguagem da arte pode ser captada por todos embora exija uma pedagogia dos educadores da fé. E essa é certamente a que hoje exercemos ao estar aqui neste fim de tarde. E agradeço a vossa atenção. a exposição que nos foi lindíssima e que realmente nos vai acompanhar certamente e vamos sobre ela refletir. Porque muito daquilo que aqui foi dito leva à reflexão. Ele não fica só aqui mas vai-nos acompanhar e vai connosco. Isso mais uma vez muito obrigado por ter estado connosco por esta sua magnífica exposição. é que sim são uma singela lembrança da Câmara Municipal de Oana e é uma serigrafia do quadro que faz parte da coleção municipal do lugar que é uma madona que eu considero muito bonita e por isso é uma singela lembrança para reprovar esta apresentação aqui para nós. Obrigado. Obrigado. E já sabe ainda poderá visitar esta expedição de Arte Sacra no Palácio do Egito até ao próximo dia 31 de Dezembro. não perca esta oportunidade de viver a cidade.